Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com Pessoal, vocês viram o vídeo aí pra trás que eu falei da minha gravadora laser Neji DK8, alguma coisa assim, que o laser queimou? Por bem, eu falei que eu tinha solicitado um outro laser que veio da China, outro veio do Mercado Livre, blá blá blá, não importa. Vamos fazer o seguinte, ó, cheguei e ó o que estava hoje lá esperando. O próprio laser, pessoal, chegou aqui em casa, então vamos substituir o laser e ver se a máquina volta a funcionar, sendo que a máquina que eu adquiri inicialmente era de mil miliwatts, um watt. Esse laser, infelizmente, não tem a mesma potência, é a metade da potência. Rodrigo, vai dar problema e tal? Normalmente não, a gente só não vai ter aquele mesmo grau de profundidade de gravação, mas pelo menos a máquina volta a operar, né? E vamos ver se essa coisa não queima tão rápido quanto o primeiro. Já dou um pause e vamos lá pra máquina com a chave Allen, ó, tirar a parada toda, desmontar pra poder botar isso aqui no lugar. Vamos lá. Bom, pessoal, voltamos, ó. A máquina tá aqui. Vocês estão vendo, ó, a gravadora. Parece que é grande, mas não, ó, vocês veem? Meu palmo de mão, já fiz a medida aí no outro vídeo. E o laser lá, ó, câmera mesmo, consegui dar um zoom ali dentro, ó. Aquele cara lá tá queimado, ó. Esse aí, ó. Isso, garoto. Tá queimado, pessoal. Essa parada aqui tá queimada. E aí a gente vai fazer a substituição dele, ó. Tem dois parafusos aqui, ó, do tipo Allen, que eu vou eliminar, que eu vou retirar. Só que tem um detalhe. Como vai sair esse laser? Ele tem que sair por aqui, tá? Um zoom out aí, cameraman, por favor. Pra fora, beleza. Ele tem que sair por aqui, pessoal. Por quê? Porque aqui nós temos um microventilador. Entendeu? Um microventilador. E ele não consegue sair. Tem impressoras desse tipo aqui, que... Não tem esse ventilador. Então fica fácil sair com o laser por aqui. Ele sai por aqui e a gente puxa. Mas aqui não. Não vai dar. E tem que tirar essa carcaça aqui traseira, ó. Espero que vocês consigam ver daí. Tirar essa carcaça aqui traseira pra poder retirar o laser. Por bem, ó. Eu fiquei aí, falei na entrada qual era o modelo. O cameraman pode pegar aí pro pessoal ver, ó. Pode tirar até um QR Code aí, ó. Escaneia DK8KZ. Tutorial. Tá ali, ó. Truesfer.com. Beleza, pessoal? É isso, ó. Tem aqui o modelo também. O que que é isso, ó? Olha lá, ó. Diz que passou no teste de controle de qualidade. Beleza. O que eu vou fazer aqui na frente de vocês é... Espero que tenham paciência. Talvez. Eu não quero avançar esse vídeo. Isso aqui é vlogão da madrugada mesmo. Sejam todos muito bem-vindos. E o que eu vou pedir aqui pra diretora é... Ter paciência que eu tenho que remover isso aqui, pessoal. Ah, Rodrigo, eu vou desligar. Cara, faz isso não. Aguenta aí. Tá. Só um pouquinho de paciência. Mas, então, eu vou fazer o seguinte. Como são muitos parafusos, eu vou dar um pause e a gente volta na sequência. Pessoal, já tirei os seis parafusos que o cameraman tá mostrando ali no canto. Vamos agora tirar aqui a tampa. Porque a gente precisa ter acesso, ó. A placa que tá ali pra poder colocar o laser. É o que eu creio, ó. Agora desencaixar. Tirei, ó. Tá aí. Primeira vez que sai do lugar. Ó, a diretora não perdeu tempo. Já tá pegando aí a placa. Essa placa, pessoal, é uma dor de cabeça danada pra achar driver pra ela no Windows 10. Vide, meu amigo Zenilton. Zenilton Soluções aí. Canal do Zenilton. Pessoal, acessa aí na descrição. Mas, é uma placa que dá uma dor de cabeça danada. Até agora eu não consegui. Essa placa funciona num computadorzinho de Windows 7 que eu tenho aqui. Então, pessoal, ó. Vamos lá ver. Aqui tem escrito, ó. Laser, ó. Vejam vocês, ó. Laser. Vejam vocês essa placa. Cadê? Ó, laser. Fan. Tá de cabeça pra baixo. Laser. Fan. Que é o ventilador. Motor Y e motor X. É o eixo Y e o eixo X. Bacana, né? Legal. Legal. USB, DC, tá USB. Guard V, Futucar. Tem aqui um mini teclado. Vocês estão vendo, ó. Ó. Pra controlar, ó. Também aqui, ó. Analogicamente, ó. São Push Button. Tá vendo, pessoal? Aqui tem a chave de emergência, ó. Bem aqui. Vocês estão vendo, ó. E o fio dela leva até a placa, ó. Aqui, ó. Key. Onde tá escrito chave. Então, é o seguinte, ó. A placa tá meio sinistra. Olha como tá feio aqui, ó. Essa parada toda branca aqui, ó. Olha que soldo horrível. Olha que coisa, pessoal. Muito mal feito. Muito feio. Uma soldo horrível. Uma sujeira. Não tem limpeza. Vou passar o que isopropílico nessa parada. Quer saber? Será que eu vou quebrar a máquina? Cameraman, o que que tu acha? Passou o que isopropílico? Ih, já vejo se não é aqui de negativo. No México que tá quieto. Beleza. Então, eu vou deixar quieto, ó. Nege. DK3000. Ai, como eu queria meter o dedão nessa parada. Tá bom. Fica quieto. Tá, pá, pá. Para aí. Então, é. A gente tem que tirar o laser, pessoal. Ó. Veja vocês. Vou tirar daqui, ó. Já tirei o laser. Ó. Tá aqui o cabo do cara. Tá conectado aonde? O laser tá aqui, ó. Conectado no laser. Bem ali, ó. Tá solto. Então, tá identificado. E o lance é... Agora é aqui. Vim pra frente da máquina. E tem que soltar esses dois parafusetos aqui, Allen. Pra poder soltar o laser. Ó. Pera aí. Agora eu tenho que fazer... Cadê? Tá difícil aqui. Afrouxar. Isso. E o outro aqui também. É o laser que é preso por dois... Pereba parafuso. Não é parafuso, não é? Ó. Tá ali. Já tá solto. Esse laser meu tá queimado, pessoal. Então, a gente tem que puxar esse cara por aqui. Lembrando que... O fio dele, ó. Tá aqui. Isso. Ó. O fio dele tá aqui. Então, pra facilitar... Eu espero que esse cara passe por esse buraquinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem um buraquinho que eu não sabia não, hein, pessoal. Tá bem aqui. Novidade, ó. Isso aqui é ao vivo e... Ao vivo, né? Mas, ó. Passou. Puts. Tá vendo lá? Um buraquinho de... Uhul. Passou o conector por outro lado. Show. Isso é um bom sinal. Vamos ter que passar de volta. Mas, ó. Já tá solto. Então, agora a gente puxa o laser por aqui. Tá vendo aí, cameraman? Uhum. Beleza, ó. Tô puxando o laser nosso, ó. Olha aí. Tá pegando, cameraman? Uhum. Olha aí, ó. Pessoal, ó. Tava preso por aqui, ó. Tá vendo as marcas? Tô, ó. Tô puxando. Será que vai sair essa parada? Cara, vai ser sinistro, ó. Porque eu tenho que botar esse conector de volta por aqui por dentro. Ih, eu vou dar até um pause depois que eu tirar aqui pra vocês. Porque não vai ser assim tão simples, não. Com esse ventiladorzinho. Talvez eu tenha que tirar ele. Só. Mas, vamos lá, ó. Saiu. Olha aí, galera. Meu amigo, minha amiga. Olha aí. Alguém lá na China botou até um símbolo positivo aqui. Olha aí, ó. Olá, olá. Ih, ó. Esse é dourado, cara. Tá vendo? Mas olha que coisa mal feita, como eu falei no último vídeo. Só os parafusos, pessoal. Tocam, ó. Os parafusos fazem toque aqui, ó. Tá e tá. Então, o diodo laser tá ali dentro. Que tá queimado esse cara. E o que acontece é, mesmo utilizando toda essa carcaça dissipadora aqui, ó. Show de alumínio ali, ó. Mas não faz contato. Só utiliza os dois parafusos pra poderem manter ele ali dentro. Então, é uma coisa meio mal feita. Deveria ter algum revestimento aqui que fizesse contato com o alumínio. O dissipador pra dissipar bacana. Mas, bom. É isso, ó. Ele tem o regulador dele. Mas isso aqui, infelizmente, se foi. Cadê? Vou tirar aqui, ó. Ih, arranquei tudo. Olha lá, pessoal. Arranquei a lente da parada. Em primeira mão, ó. Uhul! É uma lente, pessoal. Olha a lente dele aí, regulada. Ah, Rodrigo, eu já sabia. Beleza. Tu que já sabia. Show. Mas, olha lá, ó. Olha o buraquinho aí. Tá vendo que é uma lente lá, ó. Olha lá, pessoal. Como tá aumentando, ó. Tá vendo? Aqui dentro. Show. Uma molinha. E lá dentro, ó. Tá o laser. Dá um zoom aí, câmera-me. Lá dentro. Vamos tentar pegar aqui essa parada. Aqui dentro, ó. Olha o diodo laser aí. Tá lá, ó. Olha, pessoal. Ali é o diodo laser, ó. Que queimou. Show. Então, beleza, ó. Já descobri que eu tenho uma lente. O que eu vou fazer com ela? Não sei ainda não, mas... Temos uma lente. Legal. Tá queimado. Então, esse cara aqui tá queimado. Ok, pessoal? Então, agora eu vou dar um pause. Vou colocar o outro no lugar. Que vocês já sabem que eu vou fazer o quê? Ah, Rodrigo. Ah, tá. Vamos lá. Vamos abrir junto então aqui. Antes de fechar. Vamos ver se é parecido, né? Vai ver. Eu comprei coisa errada. E aí a gente fica... Na situação ruim aqui. Vamos lá. Ó, pra vocês que querem ver aí modelo também. Diretora, tenta pegar aí pro pessoal ver. Nada de esconder nada aqui. Isso aqui, pessoal. É made in China. Tá aí, ó. E o outro lado diz o seguinte. Pra todo mundo, ó. É isso. Então, vamos lá. Tá. Tá. Vejam vocês que bacana. É dourado também. É dourado também, pessoal. E ele dizia aqui, ó. Silver. Tô vendo em primeira mão com vocês. Silver, ó. Silver é prata. Não dourado, que é gold. E olha que bacana. Que coisa interessante. Olha o quão parecido, ó. Veio um símbolo V aqui, ó. Sei lá se é V ou se passou no teste. Mas olha essa parada aqui, pessoal. Vamos lá. O mesmo tamanho. Olha isso aqui. Olha isso aqui, pessoal. Em primeira mão, cara. Esse aqui é o novo. E esse aqui é o queimado. Falaram que esse aqui era o silver. Era o prata. Mas agora que a gente abriu, o que eu tô vendo, ó. Dourado. Rodrigo, o que que isso tá aparecendo, cara? Olha isso aqui atrás. Olha, gente. Olha. Tá escrito aqui um 10. Parece que tem um 10. Alguma coisa. Não sei, ó. Sei lá. Tem a cola. Mas, pessoal. O lance é... Será que eu comprei a máquina sendo de 500 miliwatts agora? E... E parecendo de mil? Uhul! Tomei cano. Ah! Parece, hein? Olhando a carcaça do diodo laser. Parece, hein? O bom tá aqui, cara. E, ó. Vamos ver o quê. Esse aqui ainda diz o seguinte, ó. Olha lá. Esse aqui vem com uma etiquetinha. Note. Tipo, 500, né? Meio miliwatt. 405 nanômetro. Note. Just use for machine. Passou no... Quality QC. QC, é. Passou no... No console de qualidade. Cara. Esse aqui não vem com nada. O que vem na máquina. Mas é muito estranho. E o fio? Será que é do mesmo tamanho, cameraman? Vamos lá. Olha isso. Ah, pessoal. Tem parada sinistra aí. Olha isso. Dourado os dois. E o mesmo tamanho. Tudo é igual, cara. Ah, Rodrigo. Mudou uma coisa aí. É verdade, ó. Tem uma diferença assim. Aqui tem. O tipo de cola. Aqui a gente tem tipo uma epóxi. Cinza. Mas aqui também, ó. Não é epóxi, não. É maleável, tá? Ó. Dá pra tirar. Tá vendo lá, ó? Tirei em pedaço. Dá pra tirar. E esse aqui é uma cola quente. Que também dá pra arrancar fácil. Eu não vou arrancar agora a parada, né, pessoal? Porque esse aqui é o novo. Então, ó. Ah, Rodrigo. Também tô vendo o seguinte. Que esse aqui tá fechado. Esse aqui tá aberto. Pois é, né? Ó. Mas dá pra abrir e fechar, ó. Olha lá. Viu? Então, pessoal. Eu acho que eu tinha comprado gato por lebre. E agora sim. Eu vou ter uma máquina de meio... Meio miliwatt. De meio watt, né? Meio watt, como dizem. Em vez de um watt. Puts. Vamos lá. Vou montar essa parada. E vamos ver depois isso aqui se eu conseguir montar. Dá um pause aí. Bom, pessoal. Tamo de volta, ó. Já troquei o laser. Tá? O laser tá trocado aí. E o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Olha aqui, ó. O laser velho que eu tirei. Primeira mão, pessoal. Abri o laser, galera. Olha aí, pessoal. Abri o laser. Olha o que tem dentro, ó. Da carcaça aqui, ó. Ó. Tirei a cola. Ó. Olha aí. Tem driver, entende? Tem transistor. Uma placa dupla face bem pequena, ó. Que deve esquentar pra caramba. Pra dissipar aqui. E aqui tá o diodo laser. Pessoal, fica aí. E agora a gente volta quando essa máquina voltar a funcionar. Fala, pessoal. Ó. A máquina a gente trocou o laser, né? Lembra? Trocamos o laser. E olha aí, ó. Tá aí, pessoal. Tamo gravando, ó. Laser funcionou. Ó, pessoal. Eu vou mandar real. Esse laser aí que eu adquiri, ó. Aqui no Brasil. Foi baratinho, não. Mas é equivalente ao preço lá. De fora. Chegou bem mais rápido. E... Tá com uma qualidade melhor, hein. Vou falar pra vocês. Sério mesmo. Desculpa aí botar isso aqui, ó. Na cara de vocês, ó. Mas vocês não estão olhando diretamente como eu tô. Nem dá pra ver, né? Olha aí. Tá gravando. Viu o que que tá gravando? Olha lá o que tá gravando. Partiu o vlogão da madrugada, pessoal. Olha lá, ó. Tá em vermelho e já queimou. Tá em preto e vai queimar. Então é isso. Laser trocado com sucesso. E fica aí a dica pro pessoal, ó. Que tá aí tentando adquirir a sua gravadora laser. Parece grande, mas não. Isso aí tem 4,5 por 4,5 no máximo, pessoal. Beleza? É isso, ó. Olha lá, ó. Beleza, pessoal. Um abraço. Rodrigo Costa na área. BlogEletrônicaParaTodo.com Gravadora Nege. Laser trocado com sucesso. Fala, pessoal. Olha aí o resultado final, ó. O laser lá gravou. Já meti um dedão aqui em cima. Mas olha aí, ó. Vamos ver de perto. Gravou bem pra caramba, pessoal. Olha aí, ó. Ó. Ficou legal, hein? Então, pessoal. Máquina funcionando 100% com sucesso. Show. Logão da madrugada. É isso aí, com Rodrigo Costa. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau. AudioJungle. AudioJungle.